Portugal tem cerca de 280 mil idosos a viverem sozinhos, dos quais estima-se mais de 100 mil a viverem no limiar da pobreza e perto de 50 mil em situação de grande vulnerabilidade, seja por isolamento, seja por doença física ou psíquica. A propagação da pandemia do Covid-19 e as normas de isolamento social exigem medidas adicionais e urgentes de proteção à terceira idade, que garantam que a nenhum idoso faltam cuidados de saúde, alimentos, medicamentos, artigos de higiene ou outros bens essenciais, mas também o conforto e os afetos de que se vêem privados por estarem hoje afastados das suas famílias. O CDS fiel à sua matriz humanista e social, considera imperioso criar uma rede capilar de solidariedade e apoio aos idosos mais desfavorecidos. Cuidar de quem cuidou de nós tem de ser um objetivo de todos e o CDS estará na linha da frente na defesa dos mais velhos. As respostas sociais propostas pelo CDS resultam da identificação, pela rede de autarcas do CDS, das necessidades mais prementes sentidas pelos nossos idosos. É fundamentalmente, através da ação das juntas de freguesia, pelo seu conhecimento e proximidade com a população, que estas medidas podem e devem ser implementadas, pelo que o CDS apela aos seus autarcas locais que as implementem. Ao nível do serviço e voluntariado, a identificação dos idosos mais vulneráveis que necessitem de apoio excepcional. A criação ou reforço de uma bolsa de voluntários para apoio domiciliar aos idosos. A criação de linhas telefónicas de apoio psicológico e jurídico, que sirvam também para fomentar a literacia e a informação. Ao nível dos transportes e distribuição, a criação ou manutenção de um serviço de transporte porta-a-porta que apoia as locações essenciais de pessoas idosas. A criação de um programa de estafetas que garanta o apoio à compra e entrega domiciliária de bens essenciais aos idosos. O apoio no transporte de profissionais de saúde para serviço domiciliário. E a negociação com a rede de supermercados e mercerias da criação de um horário específico de atendimento a idosos. Ao nível dos apoios sociais e proximidade, o apoio à instalação doméstica de programas de telecomunicação para contrato entre os idosos e as famílias. A criação de uma rede de cozinhas comunitárias e o apelo à colaboração dos restaurantes locais para assegurar a confecção de refeições a distribuir por idosos carenciados. E ainda, o apoio no passeio de animais de estimação de idosos. Por último, ao nível da proteção e prevenção, o apoio na sensibilização e divulgação de uma campanha de combate à burla com a colaboração das Forças de Segurança. Para o CDS, a nossa prioridade serão sempre as pessoas. A sua saúde e a sua vida. Protegê-las exige que façamos tudo o que está ao nosso alcance. Da parte do CDS, nenhum idoso pode ficar para trás.